Acho que após a fala do senador e historiador Wilson Santiago, fica muito pouco para nós falarmos sobre a história da Paraíba. Mas me permita também a todos que aqui se encontram, que estão nos vendo e ouvindo através da rádio e da TV Senado, antes de iniciar minha fala específica sobre a Paraíba, eu fazer um pequeno relato sobre a importância da Paraíba e de João Pessoa, eu gostaria de ressaltar, sensibilizado, a minha gratidão ao povo da capital e da Paraíba pela homenagem com carinho e respeito recebida por mim na semana passada, inclusive de vossas excelências que estão agora na mesa. O dia 5 de agosto tem um simbolismo especial na minha vida. É o dia de celebrar a vida, celebrar a nossa capital, João Pessoa, pois somos inseparáveis. Nascemos no dia 5 de agosto, com um pequeno detalhe. Ela tem 426 anos e eu completei 54. Costumo dizer que na vida nós temos oportunidades únicas e João Pessoa me concedeu a oportunidade de cuidar do seu povo. E cuidar de João Pessoa, pelo seu simbolismo, pela sua representatividade, é cuidar da Paraíba. Quero destacar a forma acolhedora como João Pessoa recebe os paraibanos de outras cidades, os turistas que levam na bagagem a lembranças de momentos inesquecíveis, principalmente do aconchego e carinho do povo da nossa capital. Esse diferencial nos faz liderar o índice de retorno entre as capitais do Nordeste. Nasci em São José de Piranhas, no sertão do meu estado, na minha querida Jatobá. Mas, quando criança, minha família fixou residência em João Pessoa. Minha história de vida confunde-se com a história de milhares de paraibanos que deixam o interior na busca da oportunidade nas grandes cidades. Meus pais se mudaram para a capital para que nós, os filhos, tivéssemos a chance e a oportunidade de estudar, de trabalhar e, como se diz lá, de vencer na vida. Em João Pessoa, Deus me deu a oportunidade, inclusive já, de cuidar dos seus filhos por dois mandatos como prefeitos. E eu sempre fui consciente dessa missão. Por isso, quero externar o meu sentimento de gratidão com a cidade de João Pessoa, por ter me dado oportunidades, as chances, por ter me feito agente público, um político representante do seu povo, que tive a oportunidade de governar João Pessoa com a marca muito clara, a oportunidade da preocupação com o próximo, a marca de ter e de usar o coração em uma administração. Eu reafirmo, sim, meu sentimento de gratidão a todo conforto, com todo carinho, com todo respeito que recebo aos que fazem hoje a cidade de João Pessoa nas suas ruas.